E aí pessoal, vamos para mais um unboxing barra review, dessa vez é desse lançamento da Comi, né, Smart Shot M42, com uma tela super AMOLED, tá? Esse meu aqui ele é na cor preta, como a gente pode ver aqui, uma caixa simples, tá? Vamos ver aqui o que ele fala. Funções, tem um sonho de chamada, caloria, monitoramento do coração, do sono, tirar foto, notificações, clima e modos de esporte. Embaixo ele tem um modelo M42, uma tela de AMOLED de 1.43 polegadas, 466 por 466 pixels, tem um processador RT-L8763E da Realtec, tá? Com esse processador, como promete, a gente vai ter aí uma eficiência de desempenho de 25%, um aumento na relação aos smartwatches anteriores, e também uma redução no consumo de energia de 22%, tá? Ele tem uma proteção IP68, proteção contra água, é assim, bem razoável, tá? A compatibilidade com a iOS a partir do 9 e Android a partir do 5.0. E aqui na caixa ele fala que vem aqui um relógio, um manual e um cabo de carregamento. Vamos abrir aqui agora, tá? Aqui. Relógio, tá? Vou deixar aqui. E dentro temos... não tem mais nada, então vou deixar aqui de lado, tá? Aqui é o manualzinho, tá? Vamos no mapa que abre todinho, aqui embaixo eu tô vendo que tem... É... O aplicador, né? O limpador da tela, pra aplicar, ó, uma película. Uma película razoavelmente de qualidade, não é tão duro e nem tão molenquinha também, tá? Vou deixar aqui o manual lá de fora, bem interessante que vem já uma película. Aqui tá o relógio, aqui tá o cabo de carregamento, tá? O cabo de carregamento dele é do tipo magnético, tá? E aqui na ponta USB normal. Embaixo não tem mais nada. Então vamos tentar tirar ele aqui. Cuidado. Saiu. Vou deixar aqui de lado, tá? E aqui é o smartwatch, tá? Tem uma pulseirinha aqui. Material interessante, tá? Nesse lado aqui nós temos um passador, ó, duplo, tá? Bem aqui, vocês podem ver que tem a marca como. Passador duplo. Passador, que atrás tem a indicação que é de 22 milímetros de sapuceira, tá? A gente consegue tirar ela aqui, ó, remover, nessa travinha. E aqui é a mesma coisa. Embaixo tem a parte de carregamento. A gente tirar esse plásticozinho aqui. Tem a parte dos sensores, tá? É a informação que um desses sensores, que é serve pro oxigênio, ele tem uma melhoria em relação aos relógios da marca. Aqui ele usa um sensor, que é vermelho, tá? Pra melhorar na eficiência da medição do oxigênio. Aqui embaixo ele é um material, assim, é um plástico, tá? Ó, aqui do lado temos dois botões. Aqui no central temos a marca como. Temos um botão que é uma coroa, tá? Uma coroa giratória. Ela vai dando os tec-tecs. E aqui é um botãozinho mesmo, tá? Aqui no meio é só um indicativo da marca Come. Aí na cor azul, ó. Aqui em cima, vocês podem ver, tem uma película assim. Vou tirar também. Vou botar pra cá. Ó, uma tela bem bonita. Tem uns indicativos aqui, ó, que seguem uma cor azulada, tá? E o material aqui tem... Seu material parece um material de alumínio, assim, tá? Um material mais resistente. Lembrando que esse relógio, ele tem umas resistências contra a água, como eu já falei. Contra altas e baixas temperaturas e outras coisas, tá? Serinha, ó. Bem bacana. Vamos apertar aqui pra ver se tem... Clicar e esperar pra ver se tem bateria. Ó. É uma tela realmente, tela AMOLED, é uma tela que é super, super, super linda. Vamos ver se essa coroa, ela interage, ó. Vou dar na coroa, ela tá, ó, interagindo. Então, é bem interessante. Vamos ver. De cima pra baixo, temos as configurações. Primeira opção aqui é a de luminosidade da tela. A gente pode clicar aqui. Ou também utilizar a coroa pra aumentar e pra diminuir. Então, bacana que essa coroa, ela é funcional, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Temos algumas configurações. Estilo de menu. Temos um estilo 3 aqui. Vamos ver qual é o estilo de menu 3. Estilo de menu 3 é esse estilo lista, né? Ó. É um sistema bem fluido, tá? E a coroa também interage, ó. Vamos ver aqui. Se clicando, dá dois cliques, ele muda. Dá dois cliques nesse botãozinho, ele muda a interface, né? No caso, o menu. Dois cliques. Aí, muda assim, ó. Esse menuzinho. Mais dois cliques. Tem um outro menu aqui. Menu grade, né? Dois cliques. Volta pra esse menu aqui. No caso, é o menu circular, tá? Também a coroa interage. E nesse menu aqui, a gente vai girando, ele vai dando uma vibração, tá? Mais dois cliques, ele volta pra aquele nosso menu padrão. A única vibração que eu senti foi nesse modo de menu aqui. A gente vai girando aqui, à medida que ele vai acionando aqui um aplicativo, né? Uma opção, ele vai vibrando, tá? Vamos voltar aqui pra opção, configurações. Sobre menu, tela. Aqui a gente tem como mudar o mostrador da tela, tá? Indo pro lado, ó. A gente clica. Aparece? A gente clicar e segurar aqui também, ó. Também consegue fazer a mudança da tela. Vamos colocar aqui, esse aqui, por exemplo, tá? Ó, tá bem bonito. Vamos ver aqui outras configurações. Tela. Temos o brilho que a gente já mostrou. Tempo de iluminação. Vamos aí de 5 segundos até 30. Vamos ver se ele muda aqui, ó. Também muda na coroa. Bem interessante. Vamos botar aqui um tempo de 30 segundos. A gente dá um clique aqui, ó. O que ele fala? Usar uso da tela acesa. Com mais tempo, consumir mais bateria. Deixa isso continuar assim. Vou clicar aqui. Vamos mais pra baixo aqui, ó. Vamos ver o tempo de iluminação. A gente já viu, né? Tempo de tela acesa. A gente vê aqui que ele vai até 6 segundos. A gente não fica mexendo, tá? Também dá mais no aviso. Relógio A ou D. No caso, é o hours on display, tá? Quando a tela desliga, vai ficar uma tela de fundo. Vamos ver quais são os modelos. Temos aqui. Hoje tá desligado esse modelo, né? Então, vamos ligar aqui, ó. A gente tem o estilo de relógio digital ou o estilo analógico, tá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue, ó. Assim que ficaria o estilo analógico, tá? Que é o hours on display. Vamos ver aqui umas configurações de tela. Vamos escolher aqui o digital. Se for o caso. A gente clica aqui em cima. Ele fica bem bonito, tá? A tela hours on display, ela dá uma diminuída no brilho, tá? E mostra algumas informações. No caso, tem só dois. O relógio digital e o relógio analógico, tá? Vamos voltar. O estilo de tela. Aqui. Ela já pode deixar de ligado. Vou deixar aqui o analógico que eu gostei, tá? E aqui a posição de tela são só essas quatro, tá? Bateria. Aqui ele me mostra a porcentagem, tá? A tal da bateria. E me pergunta se eu quero acionar a economia de bateria, tá? Fazendo isso aqui, ele desconecta com o bluetooth. Vamos voltar aqui. Vamos ver mais aqui pra baixo, tá? Temos a intensidade da vibração, tá? Sem vibração. Vibração fraca. Ele dá um retorno aqui pra gente. E uma vibração forte, tá? Vamos deixar, por exemplo, sem vibração. Idioma. Temos vários idiomas aqui. Inglês, espanhol, português, francês, etc. Tá escolhido aqui o português, tá? Tem o QR Code, provavelmente pra gente acessar o aplicativo dele, tá? Que é o Fit Cloud Pro. Vamos ver aqui. Configuração de hora e data. Tem um formato aqui escolhendo o formato de 24 horas ou de 12 horas, tá? Melhor escolher 24. Tem como a gente mudar aqui por aqui mesmo. Antes de sincronizar com o aplicativo, definir a hora, tá? Só. A gente pode mexer aqui, ó. Tantantã. Clica pro lado e consegue mexer também, se for o caso. Data, a mesma forma. A gente consegue mudar aqui, ó. No caso aqui, o... A coroa não mexe, tá? Nesse caso. Então, a gente tem que ir assim mesmo, ó. Manual, tá? Voltando aqui. Configuração de sistema. Informação no sistema. Modelo M42. Endereço MAC. A versão do software é 1.08. A versão da UI, que é a interface gráfica, a versão 217704. E aqui é a versão de áudio, tá? Tem aqui a versão de ligar. A gente pode clicar aqui pra ele desligar. E tem a versão reiniciar também. A gente não vai reiniciar, tá? Tem a versão restaurar de fábrica. Vamos lá. Puxando aqui de novo. A gente verifica aqui, ó. A gente já puxou nas opções. Essa é a opção aqui que é encontrar o relógio, no caso, né? Só que a gente tá com o Bluetooth desconectado, por enquanto, no aplicativo. Aqui no izinho tem informações. Aqui temos uma lanterninha, né? O útil. Tem essa versão aqui, ó. Essa funcionalidade. Se a gente clicar nesse relógiozinho, se estiver conectado, ele vai mostrar aqui embaixo. Ele vai mostrar. Você quer que a chamada de áudio por aqui, tá? Direto aqui, quando a gente for fazer chamada. Ou direto no seu smartwatch, tá? E também o áudio de mídia. Se você quiser, por exemplo, estiver com seu celular tocando alguma música. E quiser que o som saia nesse relógio, é só ser nessa opção aqui. Áudio de mídia, tá? Se você não quiser que o áudio saia e nem a chamada Bluetooth, pode deixar aqui desconectado, se for o caso. Tem a opção aqui também de modo não perturbe, tá? Tem a opção também de economia de energia por aqui. Vamos lá. De baixo pra cima. Notificações, tá? Se a gente clicar nesse botãozinho aqui de baixo, ele vai pro modo de esporte, tá? Temos aqui vários modos de esporte, ó. Interessante. Vamos até o final. Ó. Se não me engano, são mais de 120 modos de esporte, tá? Aqui no M42, ó. Vamos pegar um qualquer aqui. Corrida. 3, 2, 1. Tá. Ó. Ficar medindo o batimento, passo. Vamos ver se puxa aqui alguma coisa. De baixo pra cima não puxa nada. Da direita aqui, ele mostra as coloridas. Aqui de cima não puxa mais nada. A gente for aqui pra esquerda. A gente consegue finalizar ou voltar, né? Vamos finalizar aqui. Qual o caso? Então, já sabe. Esse botãozinho aqui é o modo de esporte, tá? Vamos voltar aqui. A gente já foi desse lado, já foi de cima pra baixo. Basta pra cima. Da esquerda pra direita é o nosso menuzinho, tá? Deixa eu mudar esse menu aqui que fica mais fácil, tá? Pra gente, ó. Vamos lá pro começo. Na parte aqui de discar, tá? A gente consegue fazer chamadas Bluetooth usando o nosso relógio M42, tá? Bota o número. Dá uma ligada aqui. Só que não vai ligar porque tá com o Bluetooth desconectado, tá? Temos contatos frequentes. Provavelmente a gente vai sincronizar com o aplicativo. Vai poder colocar alguns contatos por aqui. Pra gente, em vez da gente digitar o número da pessoa toda vez, a gente clicar aqui em cima e acontecer a chamada, tá? Histórico de chamada. Vai ficar o histórico aqui, tá? Temos um assistente de voz. Tem que estar conectado aí no seu relógio. No seu smartwatch. Assistente de voz. Ele vai usar o próprio assistente de voz do seu relógio, tá? Se for o Apple, é a Siri. Se for o Google, é o OK Google, né? No caso. Aí vamos lá. Dados. Aqui são os dados de caloria. Quantos passos você deu, tá? A distância. Se a gente ir pra baixo aqui, ele vai mostrando aqui também a parte de passos. E mostra aqui os dias, né? Sete dias. Os dados em sete dias que você já fez, já percorreu, já queimou de caloria no seu relógio, tá? Esportes. São os esportes. Aqui temos o registro de treino. No caso, você vai fazer o seu exercício de caminhada, corrida e outros exercícios. Eles vão ficar os assistentes salvos aqui, tá? Frequência cardíaca. Eu vou deixar assim. Vamos ver se ele mede o batimento sem estar no pulso realmente, né? Vamos clicar aqui no coraçãozinho. Vamos ver se ele vai medir. Ó. Ele não mediu, tá? Tem que estar no pulso. Se você olhar aqui, que tá noventa e sete, porque eu tava com o dedo aqui embaixo, tá? Ó. Se eu botar o dedo aqui, ó. Ele começa a marcar, tá? Não sei se vocês estão vendo. Coloco o dedo aqui, ó. Ele começa a marcar. Então, por isso que tava aparecendo ali o noventa e sete, tá? Então, é interessante, ó, que ele não marca se vocês estivessem ele no pulso. Então, isso aqui é muito bacana. Vamos voltar aqui, ó. Temos aqui registro de sono, tá? Mostra aqui as horas de sono da gente. Mostra aqui também alguns dias aqui, se for o caso. Oxigenação no sangue. Bora ver se ele marca. A gente clica aqui, ó. No ícone, vamos ver se ele vai marcar. Ó. Vocês podem ver. Ele não marca também oxigenação, tá? Ó. Aqui, se eu botar o nome aqui, ó, vai ficar um sensor vermelho. Vocês estão vendo, ó. Bem aqui em cima. Esse é o sensor que ele deixa a medição aqui do oxigênio mais fia, né? Mais acurado. Lembrando que essas medições, elas são estimativas, tá? Você tem que procurar aí um aparelho que é mais específico, mais especial pra esse caso. E procurar também o médico, se for o caso. Essas medições, elas são apenas pra você se basear. Caso você esteja com algum tipo de problema, tá? Problema de sono, alguma coisa cardíaca. Você vai levar pressão e etc. Aqui temos a pressão. Mas a mesma coisa, ele não vai medir, se for o caso. Notificações, tá? Clima não tá conectado, então não vai. Ciclo feminino também não ativado, porque a gente não conectou no aplicativo. Música, a gente consegue play, pause, passar, retroceder e diminuir e aumentar o valor. Treino respiratório de um ou dois minutos, tá? Temos aqui um cronometrozinho bacana. Vamos adicionar aqui, ó. Se quiser dar as voltas, ó. Pan, primeira volta, duas voltas, três voltas, quatro, pausa. E retorna, tá? A gente pode definir o alarme. Isso aqui, ó. A gente não consegue definir por aqui mesmo, tá? Direto no aplicativo. Configurações, que a gente já viu. Encontrar o telefone também a gente não consegue ver. Interessante, temos uma calculadorazinha. Três mais dois, tá? Cinco. A gente apaga aqui embaixo. Então, é bem interessante também, tá? E as configurações são aquelas padrões que a gente já olhou. O que eu vou fazer agora, pessoal? Já que a gente já mostrou sobre o relógio aqui, tá? Aqui atrás também ele é um plástico, tá? Vamos conectar ele no smartwatch, né? Vamos deixar ele aqui. Vamos pegar aqui o relógio, o celular. Tem o celularzinho aqui. O aplicativo dele é esse aplicativo aqui, chamado Fit Cloud Pro, tá? Vamos abrir. A gente concorda, tá? Então, aqui ele vai pedir pra gente colocar algum tipo de senha, tá? Se não, a gente pode clicar aqui em cima, tá? Se não, a gente pode clicar aqui em cima, que é usar sem uma conta. Aqui vamos botar uma foto, um apelido, aniversário, gênero e altura. Vamos lá. Vamos lá. Gênero masculino. Autora. Vamos botar aqui. E o peso, esse aqui. Vamos lá clicar em próximo. Aqui é uma meta, tá? Meta de passo, distância, caloria. A gente pode clicar aqui e mudar, botar mais ou menos. Distância, a mesma coisa. E caloria, a mesma coisa, tá? Próximo, ele vai pedir permissão de local, isso aqui é interessante, tá? Vamos dar um OK. Permitimos. Bluetooth não tá ativado aqui embaixo. Vamos ativar esse Bluetooth, então. Permitimos o Bluetooth, tá? Tá ativado. É interessante o pareamento do Bluetooth aqui, porque é com o Bluetooth ligado que a gente consegue fazer as tomadas, consegue fazer um tipo de localização e etc, tá bom? Vamos lá. Ele já achou aqui, vocês estão vendo, que tá aparecendo o nosso M42. Então, a gente vai clicar aqui em conectar, ó. Vamos lá. Fala aqui. Verifique se o relógio tá totalmente carregado, tá? Aí, ele já tá aparecendo aqui também, ó. Que a gente tem que dar um OKzinho aqui, ó. Deu uma falha porque eu demorei. A gente clica bem aqui agora. Como demora, clica bem aqui em religar. Ele vai aparecer aqui, ó. De novo. A gente dá um OKzinho. Vamos lá. Ó, obrigatório. Ó, aqui foi pareado com sucesso, tá? Aí, agora, a gente vai pra configuração. Pediu pra parear, a gente pareia, tá? Sincronizado. Permitir os seus contatos? Permitimos. Porque aí, aqui, a gente vai conseguir fazer as chamadas, tá bom? Ó, automaticamente, 23 e 7. E ele também configura aqui, ó, como 23 e 7, tá? Precisa a gente fazer aquela configuração por aqui, só. O aplicativo dele aqui é interessante. Calorias, passos e distância. Termina da parte de sono, frequência cardíaca, estresse, oxigênio, tá? Medição de saúde. Ele tá tentando medir aqui, mas não vai trazer nada por enquanto, tá? Segunda aba, aqui, é dispositivo, tá? Tá conectado, ó. Ele fala, gerenciação de áudio Bluetooth. Que a gente pode desconectar ou conectar o áudio do Bluetooth aqui no relógio. Se o áudio do Bluetooth deve ser conectado automaticamente, toda vez que o relógio for conectado, tá? O status Bluetooth do áudio, conexão e desconexão, é configurado manualmente. No caso, ele tá indicando, aí pelas opções que eu já mostrei, quando tá conectado com o Bluetooth, tá? Se tiver, e pra gente conectar ou desconectar o áudio, que saiu o áudio aqui do smartwatch, direto no relógio. Clica aqui em eu sei, tá? Ó, conectado. Aqui, ele tá pedindo pra gente fazer umas configurações de notificações, tá? De mensagem. Mostrar mensagem apenas quando o telefone estiver desligado. Pode ser. Ativar tudo, lembrei, gente. A gente pode ativar aqui, tá? Ele vai pedir aqui algumas permissões. A gente vai dando ok, ó. Mensagem, contato e chamadas. Chamadas, permitimos. Ativou todos os lembretes aqui, ó. SMS, vamos lá. Tá, 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 ok. Aí, aqui, ele vai pedir, tá? Quando ele assina notificações, ele vai pedir pra gente permitir o aplicativo FitCodePro. Então, a gente permite aqui, também dá um permitir aqui, caso ele peça ou tá permitindo, porque aí vai chegar as notificações dos aplicativos. Voltando aqui, a gente vai ter alerta de chamada, SMS, e-mail, Facebook. Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram. O que é que é o WeChat? E tem aqui mais lembretes, tá? Nesse mais lembretes, que tava aqui embaixo, vamos ver o que que aparece. Provavelmente, aparece todos os nossos aplicativos instalados no celular. Então, a gente pode botar o Porto Aliexpress aqui. Vamos ver aqui outra coisa. Pode botar para os aplicativos de banco. O aplicativo aqui. Então, a gente pode ir selecionando as notificações que a gente quiser que apareçam nos nossos aplicativos, do Chrome, etc. Escolhemos, a gente volta, tá? Volta aqui de novo, se for o caso. Aqui, ó, é a parte da notificação que a gente tava configurando. Alarme, a gente consegue, ó, colocar o alarme daqui. Vamos colocar o alarme aqui, por exemplo, as três horas, a repetição uma vez, todos os dias ou não, de específicos, e o nome do nosso alarme, tá? Feito isso, a gente clica aqui em salvar, tá? Vamos ver aqui, ó, se ele apareceu o alarme aqui. Vamos lá. Alarme. Aí ele aparece, ó. Mesmo que a gente colocou aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Temos o alerta de sedentarismo. Caso a gente fique muito tempo sentado, a gente pode ativar isso aqui. Vamos morar de início e de término, de um modo não perturbe, tá? Temos o alerta de beber água, interessante. Pode colocar início e término. E a cada quanto tempo ele vai me lembrar de beber água. Desde aqui, 30 minutos, até aqui, 180 minutos, foi o caso. Aqui, tá? Aqui, biblioteca de mostradores, é a parte também de produção de tela, né? Vamos ver. Pode ter. Ele tá falando que aqui, o serviço de localização está desativado, ou seja, a gente não tá com nossa localização ligada. A gente vai ativar aqui. Vamos ver se tá tudo ativado aqui, a localização, ó. Pronto. Ativa a localização também. Display, a gente tem aqui alguns displays interessantes, ó. Vamos deixar carregando aqui. Vamos colocar, por exemplo, é o que eu achei bacana. Esse aqui, ó. Tem algumas informações, tá? Ele vai dizer aqui o tamanho, a gente clica aqui pra baixar. Aqui, ó. Baixou rápido, tá preparando. Tá fazendo aqui o download. Vamos ver quanto tempo demora pra instalar esse 1 mega, né, de mostrador. Deu aqui uma falha no envio. Vou colocar de novo. Vamos ver se vai ficar continuando dando falha no envio. Se aparece alguma coisa aqui no relógio, celular. Já não apareceu nada. Tenta aqui fazer de novo a conexão. Ó. Agora que ele tentou. Ele deu um errinho no começo. Qualquer coisa, se der um erro, na primeira vez vocês tentam de novo. Aí ele vai passando aqui, vai mostrando a porcentagem no relógio. E aqui embaixo vai mostrando que já tá fazendo a conexão. Tá? Vou deixar aqui. Enquanto tá instalando aqui, a gente vai pra algumas outras informações sobre esse smartwatch, tá? Além da tela AMOLED que eu falei, tem o áudio no display, tá? Ele suporta mais de 100 módulos de esporte. A bateria dele é uma bateria de 410 mAh. Então, é um tempo de guerra, literalmente. Ele dura até de 5 a 7 dias com uso moderado, intenso. E a gente tem de baio até 30 dias, tá? Ele tem o IP68. O aplicativo é o Fit Cloud Pro. Algumas características relacionadas à sua saúde. Monitor de frequência cardíaca, sensor de oxigênio, sono, respiração, estresse, lembrante de beber água, lembrante de atividade, saúde da mulher e etc. Outras outras características dele, temos contar passos, registro de chamadas, mensagens, calculadora, o modo não perturbe, tá? Além disso, o app tem mais de 170 wattface, que são essas que a gente tá instalando agora. É uma das de 170, tá? A gente consegue também fazer alguns outros tipos de configuração nele, tá? Temos a inteligência artificial, no caso, né, do smartwatch, que utiliza a central do relógio. E agora aqui, que instalou, ó. Ela é bem bonita, tá? Vamos tocar e segurar ela. Vamos deixar. Isso aqui é interessante, ele mostra a capacidade de bateria, a hora, algumas coisas de taxa de coração e etc, tá? Vamos deixar aqui de lado, vamos voltar para o aplicativo. Esse meu display, provavelmente a gente, é, que a gente baixou aqui, tá? Vamos ver se tem alguma outra aqui, pessoal, que a gente consiga, por exemplo, colocar uma foto, né? Uma foto de perfil, vamos ver. Deve ser esse primeiro aqui, ó. Que tem esse ícone de lapizinho, se a gente quiser colocar uma foto nossa, por exemplo. Vamos clicar aqui. Ele vai pedir, ó. A gente clicar o fundo aqui, mudar o estilo aqui também de relógio, de cor aqui, ó. Tá? Vou deixar um branco. E a posição que aparece, o relógio já dá, tá? Vamos colocar essa posição baixa. E aqui em fundo, ó. É onde a gente vai colocar uma imagem. A gente vai tirar uma foto, vai selecionar uma da nossa galeria, né? Tá? Vamos colocar aqui imagens. Vamos ver se tem uma dessas, por exemplo. Essa aqui, ó. Tá? Aí, ele tá pedindo pra permitir foto. Permitimos, tá? Aqui a gente vai fazer uma configuração, né? De tamanho, de angulação e etc. Vamos ver quem a gente escolheu aqui. Salvamos. Ó, ele vai mostrar aqui pra gente. Tá? Vamos ver se a gente muda esse estilo. Pão preto. Acho um branco que tá bacana. Feito isso, escolher a imagem, a gente clica aqui, ó. Criar discagem. Ele vai tá baixando aqui aquela imagem. Vai fazendo a configuração. E agora a gente já pode dar um clique aqui pra instalar. Vamos ver se a instalação dele. Ó. Ele aqui já tá vindo pra cá. Pra fazer também a instalação, tá? Vamos ver quanto tempo vai demorar aí. Essa imagem aí. Lembra que lá é uma imagem até grande, tá? Tem muitos detalhes. Vamos deixar aqui baixando, se for o caso. Vamos lá, pessoal. Configuração aqui pra esse... Pra essa imagem demorou um tantinho, uns minutos. Até pela qualidade da imagem mesmo. Tem muito alta. E agora aqui... Ele vai mostrar pra gente. Olha só. Literalmente... Tela AMOLED HD é tipo... Muito foda de qualidade, cara. Tá? Vamos deixar aqui. Vamos voltar pro aplicativo, tá? Vamos lá. O que que tem mais aqui? A gente olhar. Tem um empurrão esportivo. O que que seria empurrão esportivo? Ah, tá. São só os modos de... De esporte mesmo, que ele mostra, né? Que é a categoria, tá? Além da categoria... Ó. Temos aqui... Atuamentos com... Bolas... Atuamentos com água... Esquiar... A gente consegue, ó... Colocar... Nosso aplicativo mais modo de esporte, tá? Andador... Pisquear... Consegui colocar pra lá. Clica aqui no... No baixão, no push, né? Aí vai colocar também... Esse modo de esporte pro nosso... Relógio. Pô, interessante isso aqui. Eles vêm com... Os modos de esporte padrão, tá? Ele vai tá colocando o modo de esporte que a gente... Colocou aqui, ó... Foi colocado com sucesso, tá? O modo de esporte, se a gente for procurar, ele vai tá lá, tá? Então, tem umas outras coisas aqui. O modo de esporte é de cintura, cardio... O HIIT aqui é interessante... Treinamento físico, só tem distância, flexão... A prancha aqui, etc. Tá? Muito interessante. Notificações climáticas, tá? A gente pode deixar aqui. Acender a tela com o movimento pulso, ou seja... Telefone ligado aqui, se a gente levantar ele aqui... Ó, ele acende, tá? Deixar ativado. Melhorar a medição de machimento cardíaco, ok. O monitoramento de saúde automático, vai ficar medindo, tá? De tempo em tempo, ó... Dentro dessa... Horário de início e na hora de fim. É... Aqui é um contrário positivo. Ele vai... Tá colocando sinais luminosos aqui, vibratórios também, tá? Se for o caso... Preferência de ouro. Se você usa na mão esquerda ou na mão direita... Eu uso aqui na mão direita, tá? Vamos lá. Formato de ouro. Seguir o sistema 1224. Contatos frequentes. Olha só. O que eu falei. A gente pode aqui, ó... Clicar no maisinho. E escolher... Uma lista aqui de contatos da gente, tá? Se for o caso. Agite o dispositivo pra tirar foto, tá? Pedir umas permissões. Permitimos, permitimos. Deixa eu ver se ele faz, ó. Agite. Deu uma agitada. E ele também tirou a foto, tá? Mais capturada. Interessante. Volta pra cá. É... A gente terá a configuração de fábrica e a versão dispositiva. No terceiro aba aqui temos o eu, tá? Caso eu tenha aqui alguma conta. Temos a saúde feminina, tá? Vai pedir pra usar o calendário e dar ok. Permite a sua agenda. Selecionamos aqui. E aqui ele vai fazer uma configuração. Qual a duração do período? Duração do ciclo. Último período. Lembrete. Elemente do relógio. Horário do lembrete. E a gente clica aqui, ó... A gente tem um... Um calendarezinho, tá? Algumas informações. Período. Período seguro. Avoação. Último período. E etc, tá? Aqui, ó... Ele já aparece aqui também na primeira aba, ó... O saúde da mulher, tá? Se a gente for aqui também no relógio... A gente tá lá no comecinho, né? Aqui... Ó... Aqui em feminino... Ele já vai mostrar pra gente, ó... Após a configuração ele aparece aqui, tá? Ele vai mostrando pra gente, ó... Certo? Vamos voltar aqui pro eu. Temos a meta esportiva, aquela que a gente configurou no início. A gente consegue fazer uma conexão com o Google Fit, tá? É interessante porque o Google Fit é um aplicativo da própria Google que sincroniza com até outros aplicativos. Provavelmente o Strava nos outros aplicativos e outros relógios que você possui. Até com os dados do próprio... É... Do seu celular, tá? Então, com ele, caso você clique aqui em sincronizar... Você vai ter os dados de outros aplicativos. Por exemplo, se você usar o Strava pra correr... Vai ter os dados pra cá, tá? Então, aqui... Eu não vou sincronizar agora, se for o caso, tá? Algumas perguntas frequentes... Sugestão. E configurações, ó... Gerencia a conta... O tema se é escuro ou não... E etc. Aí agora, pessoal... Vamos fazer um teste aqui, tá? Já que a gente tá conectado no Bluetooth... Vamos fazer um teste com... É... Com chamada, né? Vamos ver aqui primeiro se tá conectado. Como a gente vê que tá conectado... Esses íconezinhos aqui azuis, ó... Do lado da bateria... Quer dizer que tá ligado aqui a parte do Bluetooth... E tá conectado, tá? Vamos voltar aqui... Vamos ver aqui uma parte de... Por exemplo... O clima. Aquele clima que a gente não tinha, ele já tem. Já tem aqui, bacana. Notificação não tem nenhuma ainda, tá? Vamos ver aqui. Lima, notificações... Frequência cardíaca... Tá aqui, ó... É... Discar, tá? Ó... Vou deixar aqui... Deixa eu ligar aqui o celular... Vou botar aqui qualquer número do aleatório... E vou clicar aqui em ligar, ó... Ó... Vai discar aqui... E ele vai aparecer aqui também, tá? Como eu não tenho nenhum... Nenhum chip aqui ativo, tá? No celular, então a gente não vai conseguir fazer uma ligação... Pra testar o... O alto-falante aqui desse... É... Celular, tá? Mas a gente tem aqui, ó... Tem um microfonezinho aqui na ponta... E temos a saída de som desse lado, tá? Vamos ver aqui o histórico de chamadas, ó... Apareceu pra gente o histórico de chamadas... Bacana... E agora o que a gente vai fazer? Eu não testei, foi o carregador, né? Vamos testar o carregamento dele... Tem aqui uma bateria externa, tá? Vamos ligar ela aqui... Liguei a bateria externa... Temos o carregadorzinho dele aqui, USB... Deixar aqui... E vamos conectar aqui também... Ó... Vai conectar aqui embaixo, tá? Vamos ver se a gente consegue mexer enquanto ele tá carregando... Consegue, tá? Vamos ver se tem algum indicativo de bateria, ó... Aqui... Tem um indicativo... E a bateria tá carregando... Então é interessante que a gente consegue mexer nele enquanto tá... Carregando, tá? Vamos colocar aqui de novo, ó... Carregando normalmente... E é isso, pessoal... Esse foi o unboxing review... Do Comi M42... Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários... Tchau!